Depois de 74 anos funcionando como uma empresa estatal, ela finalmente foi privatizada. Em 2017, as suas ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores. Menos de 3 anos depois, elas já tinham subido 360%. Quem investiu 10 mil reais saiu com nada menos do que 46 mil reais. E foi aí que tudo mudou. Do dia para a noite, uma carta foi publicada e abalou o mercado. No dia seguinte, as ações caíram 9%. Três meses depois, essa queda já tinha chegado a 85%. Essa é a história da IRB. Você vai aprender como desvendá-la na minha Finklass. Meu nome é Leandro Sequeira e nos últimos anos eu liderei um time que analisou mais de 50 empresas negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Nesse tempo, a gente se deparou com várias artimães usadas para inflar os lucros, reduzir as dívidas e aumentar o patrimônio dela. Tudo isso completamente dentro da lei, seguindo as regras da contabilidade, mesmo que maquiando poucas coisas. Agora, chegou a hora de virar o jogo. Na minha última Finklass, eu ensinei a você como você poderia usar matemática financeira para ganhar dinheiro investindo. Agora, eu vou te ensinar como não cair nessas artimanhas plantadas pelas empresas tanto aqui do Brasil quanto do mundo inteiro. Nessa Finklass, você vai aprender o que é balanço patrimonial, como funciona uma DRE, a importância de analisar o fluxo de caixa e as principais estratégias usadas por empresas do mundo todo para cometer fraudes, como capitalização de despesas e reversão de provisões. Com isso, você vai conseguir dominar o conhecimento necessário para nunca mais ser enganado por uma dessas empresas. Prazer, meu nome é Leandro Sequeira e essa é a minha Finklass. Lua de uma Finklass